Música Nós estamos no Teatro das Artes em São Paulo, no Shopping Eldorado. E aqui ao meu lado um amigo muito querido, Clóvis Tavares. Tudo bem, Clóvis? Tudo ótimo, Anika. Tudo ótimo. Parabéns por estar aqui com a gente. Esse evento aqui ficou mais brilhante com você. É com muito prazer que eu faço parte. Gente, estão acontecendo palestras, é um ciclo de palestras promovidas pelo Clóvis Tavares. E que ele sabiamente intitulou Duetos. Eu sou a mestre de cerimônias, eu sempre faço abertura dessas palestras, desses eventos. Mas a ideia foi maravilhosa, porque você somou ao seu talento diversos palestrantes com conteúdos diferentes e maravilhosos. Cada um tem uma história, Anika. Cada um tem uma experiência de vida. E essa junção de talentos faz com que o evento fique mais brilhante, fique incrível. As mensagens se completam e a pessoa sai com algo a mais. Mais do que uma palestra, são duas. E quando você junta os conceitos, cria um terceiro, um terceiro meio de informação, que é a fusão das experiências. Isso a pessoa leva para casa e fica refletindo depois em casa, com os amigos, no trabalho, sobre o que ele ouviu. E onde ele pode aplicar os conselhos que foram dados. É muito prazeroso para a gente fazer a palestra e também para a plateia que está aqui. Fica um momento inesquecível, mágico. Todos saímos encantados, tenham certeza disso. E assim, o Clóvis, que já recebeu por cinco vezes o prêmio Top of Mind, ele realmente trabalha o marketing com a mágica, ele envolve o público. E cada vez que ele faz uma apresentação, ele escolhe um personagem, porque ele desenvolve diversos personagens exatamente para cada tema abordado. Então, fala para mim, quando você trouxe o Oscar Schmidt, quem foi o personagem escolhido? No Oscar Schmidt, eu trouxe um americano que falava de basquete. Ele era técnico do Celtics, que foi um time muito grande nos Estados Unidos. Hoje também é um time muito famoso lá fora. E é legal porque o Oscar, ele tinha uma certa rixa com os americanos, que ele conta na palestra. Então, eu realmente foquei isso para provocar ele, provocar a palestra. E as pessoas ficaram estagnadas com a situação, porque o Oscar falando que ganhou dos americanos e entrou um americano. Então, cria um conflito, uma polêmica. Aí depois a gente teve o evento do Emerson Fittipaldi, onde eu entrei com um alemão que veio da Ferrari. Isso também trouxe para a plateia uma surpresa muito grande, porque você é endossado pelo Emerson Fittipaldi. Então, não há quem não acredite nesse personagem. Qual era o nome dele? Era o Klaus Weisswenzel, que fala um pouquinho português. Aí depois eu tive um outro personagem, que foi um argentino, Juan Tanameira, que veio junto com o Amir Klink. Porque o Amir Klink tem uma história maravilhosa de vida. E sempre que ele sai de Paraty, ele vai para o Chuaia. Do Chuaia, ele desce para a Antártida e volta ao mundo, uma coisinha básica. Então, por que não trazer um argentino que ele sempre encontrou nesse trajeto? E hoje nós vamos ter aqui um americano que veio de Harvard, especialista em marketing, que o Carlos Alberto Júlio convidou exclusivamente para esse evento, para fazer o quê? Um complemento dos conceitos que ele vai passar. Então, é muito legal, porque o Júlio é uma pessoa incrível. Ele é autor de livros, ele é uma pessoa que tem conceitos de indústria, de empresa. Ele é uma pessoa que tem a visão. E eu vou entrar com esse lado lúdico, junto com a visão dele, e vamos criar uma mágica nesse evento. E qual o nome desse personagem? Esse vai ser o Peter McMoney. Vocês... McMoney. Então, é com essa visão, é com esse olhar super atualizado, e com muita criatividade aliada, talento, que Clóvis Tavares comanda essas palestras, que levam o nome, duetos, aqui diretamente do Teatro das Artes. A temporada se encerra hoje, mas para o ano que vem, nossa, muitas outras virão. Com certeza. Nós tivemos seis eventos este ano, e seis eventos lotados com mais de 500 pessoas. E foi muito bom para todos nós. Acredito que a plateia que veio uma vez, veio na segunda, veio na terceira, criamos um fã-clube. E agora temos que fazer 2013 acontecer. Nós temos previsão de fazer mais uns 10 eventos em 2013. E já estamos pensando nas datas, pensando nos parceiros, os patrocinadores. E vai ser realmente inesquecível. Boa noite. Boa noite. Deus criou o mundo no seis e no sete. Criou qualidade de vida. Right. Fazer esse mundo melhor. Fazer um relacionamento. E nesta hora Adão fala, eu vai. E nesta hora Deus olha, Adão saindo e Adão volta. E pergunta, Deus, você falou para eu encantar o próximo. Que próximo? Só tenho eu. Neste momento Deus criou? O cliente. Analise o cliente, Adão. Leia o livro do Júnior. Ele olhou o cliente e pensou, ele é afável. Ele é expressivo. E o convidado de hoje, Carlos Alberto Júlio, nosso querido. Carlos, eu acho que assim como o Clóvis tem o fã-clube, você tem um grande fã-clube. Não só em Alphaville, onde você mora há tantos anos, mas por todo o Brasil. Meu fã-clube não é nem de longe perto do seu fã-clube. Tá certo? Aliás, eu sou do seu fã-clube. Muito obrigada. Então, mas é, hoje nós estamos aqui com o Clóvis prestigiando o evento dele. O evento que ele tem feito mensalmente aqui no teatro do Shopping Odorado. E hoje nós vamos falar de vendas. Então, hoje não tem economia do cedro nem estratégia. Hoje nós vamos falar sobre você, um grande negociador. Agora vocês calculem com o conhecimento deste moço o que nós vamos aprender nesta noite. E é sempre assim. Tudo que a gente consegue reter de informações, a gente vem aqui e sai sempre outra pessoa. Porque esses palestrantes são escolhidos, como o Carlos Alberto Júlio hoje. É um palestrante com conhecimento super, super grande e que com certeza vai enriquecer a todos nós. Prazer enorme estar mais uma vez com você e parabéns pelo seu brilhante trabalho. Obrigado. Eu que agradeço e um abraço a todos os nossos amigos e vizinhos de Alphaville. Se você não garantiu o que está produtido, vai perder a empresa. Esse é o cliente. Faz assim com a outra mão. O cliente está buscando uma solução. Médios, mexe o cliente assim nisso. Você trabalha. Você bate o pé esquerdo pela qualidade. Em cada tarefa, em cada serviço. Olha para a esquerda e para a direita buscando opções. Balança a cabeça. Fisca o olho e mostra o link. Agora é pessimismo. Mostra o levo. Não é fácil. 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 Não é fácil.